Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero mostrar para vocês como as fintechs lucram, como elas estão atrás do seu dinheiro, dos seus dados, como que eles vão ficar milionários. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, quantos bancos não nasceram de um tempo para cá? Quantos fintechs não nasceram de um tempo para cá? Muitas pessoas, mesmo já terem feito vários vídeos, me perguntam, Leandro, como que as empresas ganham dinheiro se elas dão tudo de graça? Como que as empresas conseguem ganhar e se movimentar, ter um relacionamento com o cliente, não cobrando taxas? Vou mostrar para vocês aqui como que funciona isso. Acompanhem comigo então a transação que eu vou fazer na maquininha, utilizando um cartão. Eu estou aqui com a maquininha, a PagSeguro, a Moderninha Pro. Ela emite o comprovante através da bobina que fica aqui dentro dela, dá para vocês verem? Ok? E eu vou passar então a transação do cartão na modalidade débito e vou utilizar então o banco BS2. Ok? Então quando eu colocar o cartão em uma loja, eu estou utilizando o cartão aqui, no caso o BS2, dá para vocês verem aí, está vendo? Eu vou digitar o valor que eu quero comprar. Então vamos supor que eu estou dentro de uma loja e estou comprando um cafezinho. Vou digitar a modalidade débito ou crédito. Então é aqui que começam a ganhar as empresas. No crédito, as empresas dependendo da modalidade, dependendo da bandeira do cartão, dependendo do ramo de atividade da empresa, tem uma taxa. Então para bares, restaurantes é uma taxa, farmácias, lojas físicas de brinquedo é alta taxa, indústrias é alta taxa. Então várias empresas é um tipo de taxa. Vamos falar aqui no segmento de produtos, que seria mais ou menos aí uma taxa de 2,3, 2,4 no crédito, tá bom? Dependendo do ramo de atividade, logicamente. E também no débito aí abaixa para 1,4, 1,5, tá? Vai guardando essas taxas para vocês saberem que eu vou falar como que as fintechas ganham dinheiro. E aí eu vou pagar, tá? Selecionei o valor, vou digitar a senha e vai fazer o processamento, tá? Transação aprovada e está pedindo para imprimir o comprovante. Então eu vou imprimir o comprovante. Feito isso, eu fiz a impressão do documento. Lógico que eu sou o cliente, de mim descontou o valor que eu passei, 1 real. Esse valor de 1 real vai descontar da minha conta, do débito. E uma taxa desses que eu passei na maquininha vai para a operadora da máquina de cartão. E uma outra parte para a empresa, no caso, BS2 Visa, tá? Então uma parte para a Visa, uma parte para o banco BS2 e uma parte vai para a maquininha de cartão, tá? Então essas três, eles dividem por três. Vamos supor que 20 centavos descontou da empresa, tá? Vamos falar que descontou 20 centavos da empresa. E esses 20 centavos, 5 centavos vai para o banco BS2, 5 centavos vai para a Visa e 10 centavos vai para a maquininha de cartão. Então é dessa forma que as empresas vêm ganhando dinheiro e ganhando o mercado. Você imagina essas empresas de cartões pré-pagos, essas fintechs que só tem cartão de crédito pré-pago. Você paga R$25,00 para emitir um cartão pré-pago, R$70,00 um cartão pré-pago, R$90,00 um cartão pré-pago. Existe, talvez vocês não saibam, não fiz vídeo sobre isso, mas tem empresa que cobra R$90,00 para a emissão de um cartão pré-pago. R$39,90 um cartão pré-pago, então ele ganha uma parte na emissão do cartão pré-pago. Então ele ganha no cartão, na emissão do cartão pré-pago. Ele ganha na segunda via, ganha nas transações de transferência, de saque, de recarga do boleto. Ele ganha na transação da maquininha de cartão. Então ele tem um monte de ferramentas de onde sai o dinheiro dessas fintechs com modalidade pré-pago. Os bancos que não cobram nada, que é o caso do Banco Inter, ele ganha no volume de crédito pessoal, que ele faz imobiliário. Ele tem taxas de juros do cartão de crédito quando o pessoal paga em atraso. Ele tem o refinanciamento do cartão, que as pessoas refinanciam. Ele tem a transação da maquininha de cartão que ele tem. Ele tem investimentos, então ele tem de onde tirar várias receitas para gerar o seu portfólio de lucro, o Banco Inter. E as empresas que nascem agora, que dão um ano de isenção, também a sua grande maioria vem das maquininhas de cartões que é passado. Tanto o débito quanto o crédito, eles ganham dinheiro das duas formas. Pega o caso do Banco Neon, que tem aí o seu programa de fidelidade, que você utiliza, quanto mais você usar o cartão, mais você ganha benefício com o banco. Na verdade, quanto mais você usar o cartão, mais receita o banco ganha. Então funciona dessa forma aí, a forma que as fintechs e bancos estão ganhando dinheiro com a nossa operação que é feita dia a dia. Por isso também, muitos bancos pedem para indicar. Indique amigo e ganhe, indique amigo e ganhe, porque quanto mais clientes estiverem na sua base de dados movimentando a conta, mais receita cai para eles aí, tá bom? Espero ter conseguido esclarecer para vocês de onde que vem a receita das fintechs e bancos. Vamos para os abraços, então? Um grande abraço a todos vocês de Cravinhos, interior de São Paulo. Um abraço a todos vocês de Matão, aí também no interior de São Paulo. O pessoal de Batatais aí também, o pessoal de Jabuticabau, o pessoal de Terra Roxa e o pessoal aí de Florianópolis, Santa Catarina. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus!